Eu lembro de quando me deixou Eu bebi por você Meu coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena O que não vale é você Porque agora que eu soube Se você me engano, eu vou te ver Você me perguntei, você me perguntei Você me perguntei, você me perguntei Algo não te quero mais Verdade pra se arrepender Eu me perguntei, você me perguntei Algo não te quero mais Verdade pra se arrepender Eu me perguntei, você me perguntei Eu me perguntei, você me perguntei Me perguntei, você me perguntei Eu me perguntei, você me perguntei E agora que eu conferei Você me perguntei, você me perguntei Dizendo o que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando eu tô comigo O teu amigo cuidou com você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando eu tô comigo O teu amigo cuidou com você O teu amigo cuidou com você Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais